Toma paqueta Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta Que você vai melhorar agora Tá com dor de cabeça? Tá com dor de coluna? Tá com dor de barriga? Tá com dor nas pernas? Então toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta E você vai melhorar agora Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta E você vai melhorar agora Agora toma, 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 Toma paquetá, toma paquetá, toma paquetá que você vai melhorar Toma paquetá, toma paquetá, toma paquetá que você vai melhorar Agora, agora toma aqui Legenda por Sônia Ruberti